Quando estamos a aprender a desenvolver para a web, é importantíssimo dominarmos de uma forma bastante proeficiente os conceitos mais básicos. E é isto que nós estamos a falar aqui nestes vídeos. Eventualmente muitos vão chegar aqui e vão dizer, não faz muito sentido estar a aprender isto, toda a gente sabe isto. Não, quem estiver a aprender a utilizar a linguagem PHP nunca passou por esta fase. Então é importante falar sobre estas fórmulas básicas de termos em atenção a forma como tratamos a submissão de um formulário. Então nós temos aqui ainda o código dos vídeos anteriores. Temos um formulário na página index.html ou fecheiro index.html. É um formulário muito simples que contém um input para o usuário, um input para a senha e um botão para a submissão. E depois no action nós temos aqui então o tratar.php e no método nós temos o post. Quando o formulário é submetido ele salta para aqui e vai buscar automaticamente os dados à superglobal.post. Ora, a primeira questão que nós aqui vamos colocar é que nós temos aqui um problema. Se eu for diretamente aqui ao meu browser e colocar aqui tratar.php eu vou ter aqui um erro. Isto é, foi possível chegar aqui a este fecheiro sem passar pelo index.php. Vocês poderão perguntar, ah, mas eu não sabia qual era o fecheiro que ia ser usado para fazer o tratamento do PHP. Errado, é muito fácil, se vocês refrescarem aqui e forem ao código fonte, vocês vão verificar que aqui no action está aqui tratar.php. Então eu posso copiar aqui, chegar aqui e colocar aqui o texto, ok? Neste caso colocá-lo aqui para não vermos o código fonte e vocês podem verificar aqui que temos aqui um erro. Temos um erro porquê? Porque o nosso sistema não está sequer a verificar se existem ou não estas variáveis ou estas chaves, melhor dizendo, na nossa superglobal.post. Então nós temos que verificar se existem os valores no post. Ok? Para isso é muito simples, bastará fazermos assim. If is set. Se não está definido uma coisa chamada post usuário, então é porque também não está definido a senha. Mesmo que nós não preenchemos nada no usuário. O que é que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, um header location index.html. Vamos testar aqui o nosso sistema e vamos colocar aqui um echo ok para verificar se chegámos ali ou não. Então reparem agora o seguinte, se eu aqui refuscar o meu PHP, o sistema automaticamente diz-me não, não, você está a tentar entrar num sítio sem enviar os dados por post. Portanto, se eu colocar aqui tratar.php, ele vai simplesmente chocar aqui com esta condição, vai verificar que de facto não existe o usuário e portanto vai redirecionar para o meu index.php. Uma outra forma de nós podermos determinar se de facto este fecheiro ou este script está a ser tratado da forma que é esperada, isto é, na sequência da submissão de um formulário, é perguntar qual foi o tipo de pedido que foi feito ao servidor. E para isto nós podemos verificar que tipo de request foi usado. Neste caso, nós podemos perguntá-lo utilizando uma outra super global chamada server. Então se eu vou colocar assim, if server, e agora aqui dentro vou colocar em letras maiúsculas request method, se o método de pedido for diferente de post, e aqui nós vamos testar se será com maiúsculas ou minúsculas, então o que é que nós vamos colocar aqui? Por exemplo, die acesso negado. Ok? Vamos verificar se é com o post com maiúsculas ou minúsculas, então eu vou chegar aqui e vou colocar aqui tratar.php, reparem, acesso negado. Porquê que o sistema me dá o acesso negado e para aqui? Porque eu estou primeiro a perguntar se, nesta troca de informações e de pedidos e de respostas entre o meu cliente, que neste caso é o meu browser, e o meu servidor, se o método associado ao meu pedido foi igual a post ou não. Neste caso eu estou a perguntar, se ele for diferente de um post, isto é, eu entrei e na prática não fiz nenhum post ou a submissão de um formulário, então ele vai me dizer, meu amigo, desculpe, mas você vem de uma entrada que não é a esperada, que não tem o método esperado. E por conseguinte, nós apresentamos-lhe aqui um die acesso negado. Eu quero apenas fechar este vídeo referindo o seguinte. Porquê que estes aspectos que eu estou aqui a explorar são fundamentais? Porque eles fazem parte de uma das maiores preocupações que um programador deve ter, que é controlar tudo aquilo que pode acontecer na execução de um determinado script, até chegar ao ponto em que está seguro de que pode apresentar a informação, que pode ser informação muito sensível, ao utilizador.